Olá, sou o Alessandro e volta, não volta, dou comigo a fazer experiências. Gostaria de provar que a ciência está bem mais perto do que tu imaginas. Quem hoje em dia vive isolado da tecnologia? Pois bem, por certo, muito poucos de nós. Em todos os dispositivos tecnológicos que nos rodeiam, existe um denominador comum. A fonte de energia. Pode ser uma bateria ou uma pilha, sendo que elas tiveram origem em laboratórios como o meu. Com certeza pensas que a produção de pilhas é demasiado dispendiosa e complicada para se fazer no simples laboratório da tua escola. É aí que te enganas. As pilhas que te vou mostrar podem ser feitas em casa. Para comprovar o que foi dito, vou pedir a ajuda do imparcial multímetro, que te vai mostrar que existe corrente elétrica nos nossos circuitos. E então, há um multímetro que se aproximasse. Vais necessitar de um recipiente com vários espaços, uma covete ou de vários pequenos copos. Enches com uma solução aquosa de cloreto de sódio. Agora, coloca um prego zincado preso a fio de cobre em cada copo. A ponta do fio de cobre fica no outro copo. Em cada copo, há cobre e zinco. Sendo que, o cobre de um copo está ligado ao zinco do seguinte. Parece confuso? Com o tempo chegas lá. Como se pode verificar no multímetro, a diferença de potencial é cerca de duas vezes maior do que a de uma pilha comum. Vou apresentar-te agora uma bata pilha. Vais precisar de três batatas e, para cada uma, um prego zincado e uma moeda de 5 cêntimos. Como sabes, é revestida à cobra. Espetas em cada batata uma moeda e um prego, como eu estou a fazer. Conectas várias batatas com os crocodilos, ligando o prego de uma à moeda da seguinte. Ligas depois nas extremidades o multímetro. Esta pilha, como podes ver, apresenta uma diferença de potencial idêntica à das pilhas normais. Assim como nas pilhas comuns, nestes circuitos acontecem reações de oxidação-redução, nas quais o metal com mais tendência a perder eletrões, neste caso o zinco, cede continuamente eletrões ao cobre que tem tendência a ganhá-los. Estes metais têm de estar colocados num líquido condutor, que é o eletrólito. É por isso que utilizamos a batata e a solução de cloreto de sódio. Como a corrente elétrica não é mais do que o movimento orientado de eletrões, verificamos que, por este processo, é possível gerar corrente elétrica. Espero que tenhas aprendido a construir uma pilha e que te tenhas divertido a ver este vídeo. Muito obrigado e... Até logo!